Música Braços abertos, soubeu a matar Desce que são, é só porque E eu acho que você, a morena, vai salvar Seu corpo todo alcançar Rio de sol, céu e mar Dentro de mais um minuto estaremos no galhão Te encontra, minha alma canta Veja o rio de janeiro Música 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 Música